Sobrou o Coscari, desceu, tem o Hulk na direita, levantou na boca do gol, olha o Fred, olha o Fred! A voz e uma emoção única, inconfundível, insuperável, indescritível. Não há palavras para descender o gol de Rico! É de placa, é de placa, é de placa! Aquele foi o último gol que eu fiz na seleção brasileira, então isso tudo marca bastante. E ele disse que não tinha palavras, então eu também não tenho, não vou ter, né? Quem sou eu? 50 anos de carreira e o futebol não teria sido o mesmo sem ele, nem nossos domingos. Domingos sem Luciano não vale. Aço, 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 aço! Tudo o que você quiser! Luiz Fabiano, Luiz Fabiano, que jogada maravilhosa! Lembrou os velhos tempos do futebol brasileiro! Chapeleiro, chapelou, dominou, invadiu! Olha que coisa linda! Deu dois chapéus! Dominou, bateu de pé esquerdo! Botou a bola dentro do gol! Valeu! Valeu, Luiz Fabiano! Valeu, Brasil! O gol é exatamente se colocar uma roupa no gol! Que maravilha de gol! Roupa! Ele botava alma, vida, alegria nos seus gols! Bola! Bola! Sudou Edilson! Meteu entre as canetas! Botou entre as pernas do caramba! E aí ele disse, eu sou o Edilson, o capeta! Muito prazer! Muito prazer! Vai buscar lá dentro! Seria mais uma viagem. Mais uma de centenas e centenas delas. Uberlândia, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, a caminho do começo de um novo campeonato brasileiro de futebol. Viajou. Viajou. Viajou para não mais voltar. Sábado de Aleluia, a Páscoa, a Ressurreição. E Luciano nos deixou. Grande momento para o Palmeiras! Olha lá! Levantou! Espalma, Felipe! O jornalismo esportivo perdeu hoje uma de suas mais importantes figuras em todos os tempos. Nós da Band perdemos um querido amigo e um grande professor. Aos 66 anos, Luciano Duvale morreu esta tarde. Ele passou mal no avião em que viajava para a Uberlândia, onde, com seu estilo único e sua voz inconfundível, narraria um jogo de futebol. Mais um dentre os milhares que narrou em meio século de uma carreira exemplar. Luciano chegou a ser levado para uma UTI na cidade mineira, mas o coração, que sempre deu o tom de seus gritos de gol, não resistiu. Pegou de surpresa porque foi uma parte súbita, né? Pelo menos o nosso bolacha não sofreu. Ele era um cara de uma transmissão muito precisa, de uma vibração intensa. Mas ele adorava, amava o que fazia. Ele com eu fizemos dez Copas do Mundo. Essa do Brasil seria a décima primeira dele, como vai ser a décima primeira? Colosamento para a Grambiânia. Gol! Trabalhar ao lado dele, para quem esteve do outro lado. Gol! Gol! Gênio! Gênio! De bicicleta, Neto para o Guarani! Um gol para todo mundo ir embora! Um gol para comemorar por muitos e muitos anos seguidos! Neto! Esse gigante! Um monstro de jogador! Eu vou sentir muita falta dele do meu lado todas as vezes que eu... Eu nunca deixei ele abrir um copo de água. Eu nunca deixei ele abrir um copo de água. Eu nunca deixei ele. Eu nunca deixei ele abrir um copo de água para ele. Você perdeu o Luciano do Mundo. Ele é muito injustiça. Eu acho que ele tinha mais tempo de vida. Eu vou sentir muita falta dele. Quando criança, sempre sonhei em ver o Luciano. narrar um gol meu, né? Então, sem dúvida nenhuma, assim, o Brasil perdeu um ícone da narração esportiva. Um ícone do esporte. E eu me sinto lisonjeado de um dia ter visto ele narrar um gol meu. A vida inteira, eu sonhei em conhecê-lo e trabalhar ao lado dele trazia um certo nervosismo, uma ansiedade, uma responsabilidade muito grande. Edmundo, olha a fita do Edmundo, maravilhosa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Vasco, Edmundo! Era do futebol, mas longe de ser apenas do futebol. Anos 80, o nosso Luciano era mais que um narrador diferenciado. Era da emoção, mas da visão privilegiada também. Ele via longe. Não vou nem chegar aos 16 anos, mas na época dos anos 80, a televisão não havia a televisão fechada, né? Não havia o que há hoje. E a gente foi procurando minimizar a falta do futebol, que às vezes a gente não tinha por falta de pagar os direitos. E a gente começou com o vôlei, com o basquete, a gente criava eventos, era obrigado a criar, era criatividade, né? Muito bem, meus amigos, do show do esporte da Rede Bandeirantes Televisão, são 18 horas e 37 minutos. Vai para as cordas, olha o problema! Fez! E como fez! Pelo box! Responde a altura! Responde para a esquerda! GOOOOOOOL! Direita fantástica, fantástica, fantástica! Uma direita que é um torpedo, acaba a luta, acaba a luta! GOOOOOOOL! Fez! Pelo basquete! Tência da bandeira! Brasil! Mais dois anos! Ele não vai entregar a medalha de ouro para a Paula! Porque ela realmente desequilibrou! Ele falou assim, para você não! Olha que beleza! Momento histórico, momento histórico! Com a Tência também não, olha lá! Bom, meu Deus do céu! Que delícia! Está longe, está longe! Termina o Brasil gole, o Brasil gole no Maracona! O vôlei era nada sem o Luciano, nós engatinhávamos, ninguém conhecia, pouca gente jogava vôlei naquela época, e de repente ele vem com a ideia, nós vamos fazer o vôleibol um dos esportes mais respeitados desse país, e começou a trabalhar incessantemente, enfim, o vôlei E o Luciano, tanto é que ele foi chamado de Luciano do vôlei, é chamado Luciano do vôlei, por causa disso. E com determinação a gente chega lá, Marcelo de Grão, somos ouro! Mais um pouquinho, vamos ver, bateu o lance, bateu o lance, bateu o lance, o Emerson vai ganhar, o Emerson vai ganhar, o Brasil ganhou, o Brasil ganhou! Enorme parcela na vida de todos, é isso, ele era referência até para quem também virou referência nesse país do futebol, mas não só do futebol. Nós estamos aqui dentro do meu acervo, e esse lugar só existe também pela tua influência, não foi uma, nem duas, foram centenas de vezes que eu acordei de manhã para ver o show do esporte, para acompanhar, vidrado de Fórmula Indy, até o Rui Chapéu, era futebol, vôlei, basquete. A minha paixão pelo esporte começou por causa que vocês proporcionaram essa alegria para mim. A Band perde muito com o Luciano, a televisão brasileira perde muito, e nós que vivemos no jornalismo perdemos mais do que todo mundo, porque a gente não vai ouvir mais a voz do Luciano. Campeão do mundo! Campeão do mundo do Brasil! Eu não sei nem o que falar dele para vocês, porque a ficha parece que não caiu ainda, entendeu? É o fim da jornada, mas muito obrigado, é tudo para te dizer, muito obrigado de coração. Obrigado Luciano, descansa em paz, cara, você foi tudo para a gente, muito obrigado. O gol narrado pelo Luciano era diferente, era mais bonito, mais importante, mais imponente. Não sei como vai ser daqui para frente. O gol do Ronaldo, eu dizia, tá perto o gol do homem, tá perto o gol do homem, o Alombrado balança, o estádio balança, caiu o Alombrado, o Brasil balança, na cobrança do escanteio Ronaldo, o fenômeno, o eterno fenômeno, meteu de cabeça lá dentro, Deus existe. Foi uma surpresa muito triste, né, porque 66 anos com jovem, né, e de repente acontece dessa forma, a gente fica realmente triste e é uma perda grande. Ah, eu não acredito, não acredito que aconteceu isso. Eu estava por uma dessas ironias trabalhando, transmitindo o jogo junto com o Silvio Luiz, e evidentemente eu estava com a nossa transmissão, de repente eu olhei na televisão do lado, olhei, li o que estava escrito sobre a morte do Luciano do Vale, eu não acreditei, eu continuei comentando o jogo sem acreditar, pô, não sei como é que nós conseguimos terminar de transmitir o jogo. Eu até falei, conseguimos porque se o Luciano estivesse do nosso lado, ele falaria, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu não acredito nisso. Nós perdemos um dos mais completos narradores, porque ele era eclético mesmo, né, e dos bons e dos melhores. O Luciano criou uma forma de narração para a televisão, então dali veio uma escola de narração. É um dia triste, que Deus o bebe, e eu tenho certeza, com muita saudade de todos nós, particularmente da minha própria pessoa. Um beijo, Luciano do Vale, que Deus o proteja. Vamos ver o Bágio, pra fora, Brasil campeão do mundo! Ah, Luciano, Luciano, não vai narrar a Copa do Mundo de 2014, para a qual dizia-se pronto, era o nosso comandante. Ele estava pronto, preparado, nos deixou um vazio, um silêncio. Acho que era cedo, principalmente porque a gente tem, daqui a alguns dias, uma Copa do Mundo, e eu já estava escalado para trabalhar ao lado dele, e realmente recebi com muita tristeza o fato de ele ter nos deixado. Como será fazer a Copa sem tê-lo na outra linha, sem tê-lo passando a emoção para os milhões de telespectadores dele, enquanto eu possa passar milhões de telespectadores nossos? Vai ser difícil, cara, vai ser complicado, porque como foi bom ter o Luciano como amigo, como foi bom tê-lo como referência e como o grande concorrente desses quase 40 anos. E lá, de onde estiver, temos certeza de que estará torcendo pra gente, nos passando a mesma energia, sua marca registrada, a mesma liderança, o seu forte, o mesmo espírito vibrante que sempre nos levou além. O destino pregou essa peça sim, no sábado de Aleluia, na Páscoa, na Páscoa da Ressurreição, mas a nossa memória, essa vai continuar. Lembranças de uma emoção, única, inconfundível, insuperável, indescritível. Lembranças de um eterno Luciano do Rádio. Gol do Brasil! Domingo sem Luciano não vale. Texto de De Silo, Nivaldo De Silo, brilhante Nivaldo De Silo, parabéns a você, viu? Parabéns. Doutor Osmar, você que foi médico do treinador, do técnico Luciano Duval e na seleção brasileira Masters, o senhor encerra o nosso terceiro tempo, por favor. Bom, eu acho que o Luciano Duval foi um privilegiado. Deus o escolheu para dar a ele a voz que ele tinha, a emoção que ele sabia transmitir e nós, que fomos sempre amigos, diletos do Luciano, também somos privilegiados por termos vivido na época em que o Luciano transmitia. E é nesse estúdio que nós estamos, eu e você agora, que muitas vezes o Luciano passava por aquela porta e estavam todos esses que estão aqui, que eu estou vendo. E o Luciano vinha um por um, um por um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí quando ele me via naquele cantinho, ele falava assim, Osmarzinho.